Olá, muito bom dia, é segunda-feira, ô coisa boa, tava com saudade de vocês, na quinta e na sexta não pude estar presente em função do casamento da minha irmã lá no interior, saudade aperta realmente, mas eu assisti viu Maria Cândida, assisti e eu trouxe o que você me pediu, você pediu e eu cumpri, daqui a pouquinho eu te entrego, já sabe o que é, tá lembrado? Não, é claro que eu sei o que é, mas eu quero comer no ar, não é? Bom, bom dia pessoal, segunda-feira como o Rafael falou, vamos começar sempre essa semana com muita energia, muita força, muito gás, pra gente conseguir chegar na sexta-feira bem e aproveitar o final de semana, é claro né? Com certeza, e olha só, me diz aí você aí de casa, Maria Cândida, você sofre com isso aliás, você aí em casa também, já ouviu falar em bruxismo, uma desordem funcional na boca que pode acarretar diversos problemas como desgastes e amolecimento dos dentes, já teve isso Maria Cândida? Olha, já tive, depois eu vou contar minha história, que sempre tenho um monte de história pra contar, porque eu já tive quatro plaquinhas, sabe aquele quebracho? Plaquinhas, pra bruxismo, você fica assim ó, então pra você a noite não quebrar todos os seus dentes e tal, você manda fazer essas plaquinhas, mas agora eu tô sem plaquinha nenhuma, Rafa, não sei o que, vamos conversar com a doutora? Olha, olha, de acordo com os especialistas, essa disfunção que a Maria Cândida falou, está ligada a fatores genéticos, a situações de estresse, tensão, ansiedade, além de outros problemas E pra falar então, sobre essas causas, os sintomas, tratamento do bruxismo, hoje nós vamos conversar com a cirurgiã dentista Natália Vasconcelos É daqui a pouquinho, se você quer participar com a gente, é só escrever tudoposto.com.br Vamos tirar dúvida, né Maria Cândida? Com certeza, Rafael Bom, você sabe que entrar em um ambiente perfumado é sempre muito agradável, não é uma delícia, né? Daí ser cada vez mais comum aromatizar os ambientes, principalmente hoje, quando o mercado oferece diferentes produtos, além do popular incenso, né? Incenso é aquela coisa que a gente já conhece, mas tem outros muito mais legais, ou tão legais, depende, quem gosta de incenso, incenso, quem não gosta do outro, outros E aí a gente vai conversar daqui a pouco. No programa de hoje nós vamos receber a química industrial Márcia Vitória, que vai ensinar a fazer difusores para deixar a sua casa, o trabalho, olha, perfumado e aconchegante Ó, esse daqui eu nem abri, mas já tem um cheirinho bom, ó, deixa eu ver Hummm Não sei se é lavanda Muito bom, aliás, ela vai deixar depois aqui pra gente, vai deixar pra gente ficar bem perfumado todos os dias Você sabe, Rafael, que o perfume, ele faz com que até o nosso humor mude, né? Isso é verdade, isso é verdade mesmo, o perfume é sempre muito bom, nada melhor do que a gente sentir um cheiro agradável Seja o perfume que as pessoas usam no seu dia a dia, ou mesmo chegar num ambiente aromatizado, todo perfumado É, isso mostra, Maria Cândida, que tiveram um cuidado pra melhor acolher a gente, não é isso? É verdade, e assim, tem vários estudos que comprovam essa coisa das plantas, aromatização, que ela muda, assim, às vezes a mente mesmo Você tá de um jeito, amorado e tudo, aí você vai, vai com aquela aromatização, você vai Tanto que você vai fazer massagem sempre, tem aquele aromatizante, não é verdade? Aquela musiquinha E aí você consegue desestressar Isso é verdade Olha, segunda-feira, também é dia de saber o que as celebridades andaram aprontando aí no final de semana Quem vai contar tudo pra gente é o colunista social Aaron Racanecho, do site UTV Foco E hoje, a nossa culinária tem um prato alemão, numa versão brasileira É o Hackpeter, ou, aqui no Brasil, conhecido como carne de onça Já ouviu falar, Maria Cândida, nisso? Ela tá rindo, tá rindo Carne de onça, pra mim, carne de onça é pegar a onça, fatiar a onça e comer Carne de onça, assim, desse alemão aí, eu não entendo, não Não, pois é, Hackpeter ou carne de onça Quem vai preparar sou eu Vai ter coragem de comer a carne de onça que eu vou preparar, Maria Cândida? Eu não vou matar onça nenhuma, não, isso aí eu garanto pra você Não é questão de coragem Eu vou ter que comer, porque eu sou uma pessoa educada e tal, vou ter que comer, né? Mas depois eu te falo se eu gostei ou não, é nada Eu sempre gosto das coisas que você faz A gente vai se divertir, com certeza E a chuva? Cadê a chuva anunciada pra esse fim de semana? Pra esse começo de semana? Pra essa segunda-feira? Até agora, nada É hora da previsão do tempo De ouro no mapa, nós vamos saber como tá o clima em todo o Brasil E a gente começa com a região norte, onde o calor e a umidade alta vão formando nuvens carregadas Que provocam muitas pancadas de chuva à tarde e à noite No nordeste, dia com sol forte, sem chuva em quase todo o nordeste No centro-oeste, áreas de instabilidade se intensificam sobre o centro-oeste Quase toda a região tem muitas nuvens, chuva a qualquer hora do dia No sudeste, olha aqui, hein? Segundo a previsão, quase todo o sudeste tem chuva a qualquer hora Que pode ser forte, abertura de sol Mas essa chuva não chegou ainda, pelo menos aqui na capital paulista No sul do país, o ar seco predomina sobre o sul A temperatura fica amena à noite e à tarde também é quente Vamos falar agora de cidade em cidade A gente começa com Curitiba Curitiba que hoje tem mínima de 18 graus A máxima de 25, sol com muitas nuvens durante o dia Períodos de céu nublado Em Recife, mínima de 22 graus Máxima de 31, sol o dia todo Muitas nuvens, pancadas de chuva de manhã e à noite Já em Porto Alegre, temperatura variando Entre 17 e 33 graus e nada de chuva Aqui na capital paulista, mínima de 17 graus Máxima de 24 Tarde de sol com diminuição de nuvens Noite com muita nebulosidade Em São Carlos, olha só Temperatura variando entre 21 e 32 graus Só com muitas nuvens Possibilidade de pancadas de chuva também Em Nimeira, no interior de São Paulo Temperatura variando entre 20 e 30 graus Só com muitas nuvens E também anunciando a possibilidade de pancadas de chuva À tarde e à noite Por falar em chuva e escassez de água Os mananciais que abastecem São Paulo Registraram uma nova queda neste domingo Isso de acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo O nível do armazenamento do Cantareira Que é o principal sistema aqui da capital paulista Foi a 9,5% Há um ano, esse índice estava em quase 32% Olha que queda assustadora O reservatório do Cantareira já conta Com a segunda cota da reserva técnica Mais conhecida como volume morto Isso desde o último dia 24 de outubro Na ocasião foram acrescentados 105 bilhões de litros de água O manancial alto de ET Também registrou uma nova queda No último domingo E segundo a Sabesp O nível de armazenamento passou de 6,2 para 6,1 Na mesma data, um ano Esse índice estava em pouco mais de 48% No sistema Guarapiranga Responsável pelo abastecimento de cerca de 5 milhões de pessoas O índice de armazenamento declinou de 32,6% Para 32,3% Isso de ontem para hoje Há um ano Isso estava em 71,6% O jeito é economizar Porque a chuva realmente está demorando a cair E o aquecimento global poderá agravar significativamente a pobreza no mundo Isso ao secar os cultivos agrícolas E ameaçar a segurança alimentar de milhões de pessoas Quem a divertiu foi o Banco Mundial em relatório divulgado neste domingo De acordo com a instituição Sem uma ação forte e rápida O aquecimento e suas consequências poderão agravar significativamente a pobreza Em várias regiões do globo terrestre Secas, ondas de calor, acidificação dos oceanos Esse é um cenário visualizado pelo Banco Mundial, segundo esse alerta E numa hipótese extrema de um aumento de apenas 4 graus na temperatura Os acontecimentos climáticos extremos que aparecem no pior dos casos Uma vez por século Poderão se transformar numa nova norma climática O tom desse relatório é particularmente alarmista em três regiões do planeta América Latina, que é onde nós estamos aqui Oriente Médio e também na Europa Oriental O rendimento dos cultivos de soja pode cair de 30% a 70% no Brasil Enquanto metade das plantações de trigo na América Central e na Tunísia pode desaparecer Isso é o que antecipa o documento elaborado com o suporte Do Instituto de Pesquisa sobre o Impacto Climático de Potsdam, na Alemanha E o Mali registrou um novo caso de ebola em sua capital, Bamako Depois que o amigo de uma enfermeira que morreu de febre hemorrágica no início do mês Teve o teste positivo para a doença Essa enfermeira contraiu a doença depois de cuidar de um imame da vizinha Guiné Que morreu depois de ter sido diagnosticada erroneamente com problemas nos rins Isso permitiu que o ebola contaminasse outras cinco pessoas no segundo surto da doença no país do oeste africano Em comunicado, o Ministério da Saúde disse que de dois casos testados Um deu negativo e o outro positivo E mais 310 casos estavam sendo monitorados Um total de 5.459 pessoas já morreram em decorrência do pior surto de ebola Registrado até hoje de acordo com a Organização Mundial da Saúde A gente vê histórias de países que estão livres, alguns que estão se livrando da doença Mas enfim, o surto ainda só tem crescido em algumas regiões da África Agora, Maria Cândida, mudando completamente de assunto Eu vou cumprir aquilo que você pediu No final de semana eu tive o casamento da minha irmã lá em Araras Aliás, beijo para a Rita, para o Juninho Estão curtindo a sua aula de mel E na sexta-feira a Maria Cândida estava sozinha aqui E ela falou assim Vai para o casamento? Casamento tem que ter bem casado, não foi isso, Maria Cândida? Tem que ter bem casado, né? Pelo menos um docinho você tinha que ter trazido para mim Eu trouxe dois para você Um para você e um para a Lara Ai, que bonitinho Posso abrir aqui? Pode, pode abrir E como foi o casamento, Rafa? Ó, o casamento foi lindo, encantador e eu confesso para vocês, gente Está ali na função de cerimonialista, mestre de cerimônias, irmão da noiva Você chorou? É muita coisa Eu segurei para não chorar Por quê? Eu segurei para não chorar porque eu tinha que falar bastante, né? Estava do lado ali, conduzindo a cerimônia, né? Foi meio complicado Agora a gente, eu vou comer Olha, é com doce de leite, né? É com doce de leite, é o tradicional Tá bom? Delícia, né? Delícia Muito bom Não sei se eu vou comer o da Lara também Olha só, olha só Mas deixa aqui de lado E tem alguma coisa para você falar aí para eu prestar atenção? O quê? O quê? Não sei O que você quer? O que vai ter no próximo bloco? Ah, no próximo bloco! Tá bom, então Olha, no próximo bloco, então Nós vamos perfumar o nosso ambiente com difusores É aquela coisinha, né? É um capricho que a gente pode ter na nossa casa, para a nossa própria família Ou mesmo para receber nossos convidados, as pessoas que vão nos visitar no dia a dia Só não pode por muito Ah, não, exagerar não Às vezes a gente chega, por exemplo, entrando num táxi, dá aquele cheiro forte Chega na casa de alguém, aquele cheiro forte Dá dor de cabeça Dá dor de cabeça E tem gente que nem o Silvio Santos, ele tem alergia Ah, tem? Não sabia É, a perfume Ninguém pode ter perfumado Lá me falar com ele Eu não sabia disso É verdade Uma coisa que eu queria te falar É que você não sabe ainda Eu não sei ainda Você não sabe Mas eu vou ter que te informar hoje Que nós teremos um quadro chamado Chumbo Grosso Como assim? O que você acha que é o Chumbo Grosso? Chumbo Grosso? Chumbo Grosso? Vai ser uma guerra entre nós dois Uma guerra boa Você vai fazer o seu prato É como chama aquele? Hack Peter? Hack Peter, é Ou a carne de onça Hack Peter, olha Chique, né? Chique, né? Aí você vem a brasileira Hack Peter Eu também vou fazer um pratinho Aí você vai ver se você vai gostar A gente vai ver quem vai fazer mais rápido Você vai cozinhar? Não Eu vou cozinhar, mas é uma coisa leve Leve Mas eu vou cozinhar, gente Vamos ver Como que é o nome da guerra aí mesmo? Não tem, não tem nome Não, como você falou do quadro? Chumbo Grosso Chumbo Grosso, então tá bom O meu prato não tem nome ainda Eu vou inventar um nome Que nem restaurante Ah, meu Deus Sabe aqueles restaurantes Que foi o nome de artista? O meu vai ser Acho que o meu próprio nome Olha que ótimo Então tá bom, gente Tá daqui a pouco Aguardem, aguardem Tchau, tchau Obrigado.